E ele é sozó, caleto é Jesus nome, e a voz como Cristo do Coutiname, E ele é sozó, caleto é Jesus nome, e a voz como Cristo do Coutiname, E ele é sozó, caleto é Jesus nome, e a voz como Cristo do Coutiname, E ele é sozó, caleto é Jesus nome, e a voz como Cristo do Coutiname, E ele é sozó, caleto é Jesus nome, e a voz como Cristo do Coutiname, Oh, não há mim, não há um bela, não há um bela, não há um bela.